Música Olha, faltando aí basicamente que dois meses já pra chegada do Natal, uma dica pra você dar uma prévia já na sua casa, passando primeiro aqui pela Piclo Abroto, ou seja, desde os novos móveis, coleção 2013, mas também os objetos, é isso Marco? Isso mesmo, estamos com uma super queima de churrum, vem aqui que eu vou mostrar pra você toda a nossa loja, objetos de decoração, sofás, abajur, uma linha imensa de objetos natalinos, olha que coisa, esse que você tá vendo aqui, nenhum deles custa mais do que 100 reais, olha que interessante, então preço super legal pra você deixar a sua casa maravilhosa, e uma super, super queima de sofás, todos os sofás da loja com preços incríveis, tem produtos até abaixo do custo, é a hora de decorar a sua casa agora, eu não vou deixar de fazer liquidação em janeiro, é isso aí, Você vai colocar já móvel na sua casa, oportunidade pra você, Clay Shop, tudo corre pra cá, Piclo Abroto, Augusto Stresser, 1501, telefone 377 e 1400, uma dica especial, estacionamento pela rua Camões, você vem pra cá, estou exclusivo pra você, é isso aí,